Parará! Tá terminando! Carlos Boderoni Claudio Bento Daniel Não vai não, não vai não! Cabeçada! Defendeu o goleiro do CSKA! Corner! Furo! Fico! Tem o... Não! Não funcionou! Carlos Boderoni Daniel Passa pelo Leonardo Claudio Pico cruzou Barsalo dentro da área Carlos Barsalo joga no Daniel Perde pro Leonardo Claudio Bento A bola é a do CSKA! Simão cobre o lateral e sai jogando Tá terminando o jogo Ed na ponta direita Roberto Anísio Desce o Pitinini Vamos lá! O jogo continua Quem é o 10 Pitinini? É o 18 do verde O Bavier É o que tá com a mão na cintura É o que tá com a mão na cintura agora Do lado direito do verde Márcio Márcio Vem aqui rapidinho O 10 Pitinini Tá do lado do Boderoni Boderoni tá marcando ele Olha aí! Bateu! É! Deu uma de zagueiro Vamos lá! Saiu! Quem bateu o escanteio é o Valdez Pitinini Quando passa o tempo Você não pode voltar Entendeu? Mas não bateu bem Boderoni! Vai! 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 Parou Falta A favor do Sesc Falta do Daniel em cima do Marco Antônio Simão Não tá valendo Aí Márcio Márcio Você viu quem é o 10 Petrini do time verde ali O Bavier? O 18? Lá na frente, lá na frente Ele que é o 10 Petrini Quem vai bater essa aí Cai, machucou, machucou Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa Daqui a pouco voltamos, hein